Opa! E aí pessoal, beleza? Bom, esses dias lá no meu Instagram eu falei que eu comprei uma tomada inteligente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer um rápido unboxing aqui, eu não vou nem me preocupar muito em mostrar a tela, porque é um produto bem simples, mas acho que o que vai mais chamar a atenção nesse vídeo aqui é a instalação e a configuração e a possibilidade das coisas que essa tomadinha aqui smart funciona. Então, já sabe, deixa o like, se você tiver a fim de comprar um produto como esse, eu vou deixar o link na descrição, eu paguei R$35,00, comprei na Shopee, chegou, eu comprei sexta, chegou hoje que é segunda-feira, então bem rapidinho aqui. Eu comprei a versão de uma peça só, porque eu queria testar, obviamente, e a caixa é isso, gente, ó. Tem um manualzinho aqui dentro, em chinês, falando pra você baixar o aplicativo deles, mas eu não uso o aplicativo deles, eu uso o aplicativo da Tuya, como eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo. E a tomada propriamente dita é essa aqui. Vamos lá pra instalação dele, então, na tomada e depois pra configuração no aplicativo. Pessoal, a grande vantagem desse tipo de dispositivo aqui, você vê, é uma tomada simples, três pinos, padrão brasileiro, é que a instalação é tão simples quanto instalar mesmo. Depois de instalado alguns segundos, ficou piscando aqui a luzinha azul, então ela já tá aí no modo de pareamento. Eu vou entrar aqui no aplicativo da Tuya pra poder configurar ela, e vou gravar a tela aqui pra vocês verem, tá bom? Pessoal, na hora que eu tava editando o vídeo aqui, eu percebi que não gravou a tela, então eu refiz o processo, eu vou deixar aqui na lateral aqui como é que foi esse processo. Então, basicamente, o que aconteceu, né? Eu abri o aplicativo da Tuya, ele automaticamente já identificou ali um Smart Plug pra ser adicionado, só que mesmo assim eu não segui o passo a passo pra poder mostrar com um pouquinho mais de calma. Então você clica ali em cima, no símbolozinho de mais, adicionar dispositivo, ele já vai procurar no seu Wi-Fi, então, mais uma vez, ele apareceu ali o Smart Plug. Você tem que ter pré-configurado ali a sua senha do Wi-Fi, então aqui tá com as bolinhas aqui, né, mas tem uma senha digitada, e depois você vai perceber que ele vai completar ali um circulozinho que ele está adicionando na sua rede. Feito isso, você pode clicar nesse lápis e trocar o nome e colocar o nome que você quiser, então pode ser ventilador, cafeteira, enfim, qualquer nome que você tenha vontade aí de ter na tomada automatizada. Feito isso, clica em concluído, e aí sim a gente passa pra parte mais interessante, que é configurar algumas rotinas. Então, segue o vídeo agora do jeito que estava funcionando certinho, e a gente se vê até o final do vídeo. Valeu! Gente, foi tão rápido que eu só abri o aplicativo da Tui, ele já conectou, e ele já localizou aqui, ó, Smart Plug conectado. A energia tá desligada. Aqui, ó, na hora que eu apertei a energia ligada, ele acendeu a luzinha aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês de novo, ó. Vou apagar pelo iPad, ó. Apagou. Ou então por voz mesmo, né? Alexa, liga o ventilador do escritório. Tudo bem. Ó, já respondeu, tá tudo bem. Alexa, desliga o ventilador do escritório. Tudo bem. Já apagou a luzinha ali, tá vendo? Bem simplesinho, bem rápido. E agora que começam aqui as brincadeiras que a gente pode fazer. Aqui na tela do iPad, eu vou te mostrar como que a gente poderia fazer uma rotina bem interessante aqui do escritório, por exemplo. Então, a gente vem aqui na tela inicial, clica aqui nas rotinas. Cadê as rotinas? Mais. Rotinas. Né? Aqui a gente já tem várias rotinas aqui. Então eu vou criar uma rotina nova, clicando no mais aqui em cima. Então, quando, por exemplo, agenda, numa hora específica. Então eu vou colocar todos os dias de segunda a sexta. Eu vou colocar no horário das nove horas da manhã. Então, avançar. Então, todo dia às nove, independente de eu falar ou não com a Alexa, ela vai fazer uma ação. Então, qual que é a ação que ela vai fazer? Eu vou pegar aqui em casa inteligente. Vamos ver plug. Ventilador do escritório. Eu vou deixar ligado. E eu vou também colocar casa inteligente, luzes. A minha lampadinha do escritório. Eu vou colocar como potência ligado. Brilho no meio. E tá bom, porque não tem cor. Então, esse aqui, às nove horas da manhã. Rotina criada. Eu vou renomear essa rotina. Eu vou chamar ela de... De... Trabalho. Então, essa minha rotina chama trabalho. Beleza? Beleza. Como eu não sei certinho... Eu sei a hora que eu começo a trabalhar. Mas eu não sei certinho a hora que eu vou almoçar, por exemplo. Então, eu vou fazer uma outra rotina. Aqui pra vocês. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar ela de... Hora do almoço. Vamos avançar. Quando eu falar a palavra mágica, vou almoçar. Então, quando eu falar isso, o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela desligue o ventilador do escritório. Apague a luz do escritório também. Então, a potência é desativado. E eu não tenho muito costume de assistir televisão na hora que eu vou almoçar, não. Tu já sabe? Mas eu vou colocar como se fosse um exemplo aqui. TV, potência, ativado. Então, vamos supor que seja essa a minha ação aqui. Eu vou salvar. Aí, eu vou criar mais uma rotina. Quando... Deixa eu falar aqui, ó. Voltei do almoço. Então, quando eu falar, né? Escolhi voz. Voltei do almoço. O que ela vai fazer, então, pra mim? Ela vai pegar a TV e vai desativar. Deixei marcado aqui como desativar. Ela vai acender de novo a minha lâmpada do escritório aqui. Então, potência ligado, brilho no meio, tudo mais. E vai também ligar o ventilador. Vamos supor aqui que são dias de calores. Se eu trocar, né? O ventilador pelo aquecedor na mesma tomada, ele vai ligar do mesmo jeito. Eu posso só refazer, assim, tipo, estou com frio e tenho o ventilador ligado. Ou estou com calor e tenho um aquecedor ligado. Fica a critério aí de vocês. Então, plugs, ventilador do escritório, avançado e salvar de novo. Agora, eu vou criar a última rotina, que é o fim do expediente. Esse eu também sei que horas que eu paro de trabalhar, que é as 18 horas. Então, eu vou colocar aqui numa agenda. Repetir de segunda a sexta, no horário das 18 horas. E o que eu quero que ele faça? Então, ele vai, a lâmpada do escritório, ele vai desligar. E, caso inteligente, plugs, o ventilador do escritório, ele vai desligar também. Então, todo dia de segunda a sexta, ele vai desligar o ventilador aqui do escritório. Feito isso, eu criei uma rotina completa de segunda a sexta. A gente pode testar aqui algumas coisas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar o celular na mão e já vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, aqui ó, vindo aqui no iPad, para eu não precisar ficar falando e ficar adicionando aí a Alexa de vocês. Então, eu vou vir aqui. Não conheço essa. Tá vendo? É para evitar isso, que eu vou fazer na mão, tá? Então, aqui no trabalho, eu vou dar um play. Então, ó lá, ele ligou o ventilador, vai estar girando ali. E acendeu aquela luzinha também. Então, cadê aqui ó, hora do almoço. Né, era a hora que eu falar que é a hora do almoço. Dei o play. Apagou a luz. Desligou o ventilador, tá parando ali ó. Confia em mim que ele vai ficar parado ó. Parou também. A minha rotina aqui ó, voltei do almoço. Vou dar o play. Acendeu de novo a luz. Ligou de novo o ventilador. E aí, deixa eu ver aqui. Dia úteis às 18h é o fim do expediente. Eu vou renomear aqui também, mas o fim do expediente. Prontinho ó. Desligou o ventilador. Apagou a luzinha dali. E ficou tudo certo. Gente, então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo rapidinho aqui pra te mostrar duas coisas, né. Há tanto a tomada inteligente quanto um modelo aí de como você pode utilizar ele. E aí a sua criatividade vai permitir você ligar ele em outros dispositivos. Por exemplo, poderia ser uma cafeteira daquelas que tem um botãozinho de liga e desliga. E aí, sei lá, você deixa no dia anterior o pó e a água. Então, 6 horas da manhã, a Alexa já sabe que é 6 horas da manhã. Vai lá, liga o café. Quando você levantar da cama, 6h15, seu café já vai ter passado. É uma outra sugestão também. Então, espero que você tenha gostado. Os links estão na descrição. Espero você no próximo vídeo e até lá. Tchau, tchau.